Música Desde que eu resolvi combater o ódio dos bolsonaristas na internet Eu virei alvo de ameaças e ataques covardes constantes Principalmente mentiras Provavelmente você já deve ter visto alguns desses ataques Nas suas redes sociais ou no seu WhatsApp contra mim E se você quer saber o que é verdade Porque eu já errei E o que é fake, mentira, fabricada Eu tenho um convite pra você Eu resolvi contar toda essa história A minha história Em um encontro ao vivo com o ICL Vai ser uma live especial Você vai ouvir essa história Vai entender cada detalhe do que transformou a minha vida E me trouxe aqui a ser o Felipe de hoje De uma forma inédita Como eu nunca contei em lugar nenhum E eu estarei junto do meu amigo Eduardo Moreira Nesse encontro Que vai ser no dia 17 de outubro Às 8 da noite Nos canais do ICL E no meu canal Tudo ao vivo Música Muito bem pessoal Estamos começando o Desperto ICL de hoje Hoje é quinta-feira 10 de outubro 7 e 2 da manhã Muito obrigado pra todo mundo Que já está por aí no nosso chat Já estamos aí com algumas milhares de pessoas Acompanhando nas redes sociais Estamos ao vivo em todas as redes sociais Aliás, voltamos a transmitir lá no famigerado Twitter Ô Gabriel Voltamos? Verdade, né Moreira? É? Será que estamos lá? Será? É, tá bom Pra quem voltou pra aquela possilga bom dia também Então, também, né? Tá bom, tudo bem Fica por aí também se quiser, né? Cada um faz o que quer da vida, né? Mas estamos ao vivo de novo no Twitter Já que o nosso xandão liberou, né? Liberou o Twitter Estamos ao vivo no Twitter Na Twitch, no Facebook, no Instagram E também nos nossos canais Lá no YouTube No canal do Eduardo Moreira No canal do Leandro Demori E também no canal do ICL Notícias Se você está chegando por aí Deixa seu like Ative o sininho Assine os nossos canais Mas principalmente se você puder Por gentileza Compartilhe esse programa Joga aí nas suas redes sociais Clique no botão compartilhar Mande nos seus grupos de zap Mande nos seus grupos de e-mail também Se você quiser assistir a este programa pela televisão Estamos ao vivo na TV Kirimurei Lá na Bahia Em Salvador Na Bahia E também em Porto Alegre Na Pop TV Em São Paulo Na TVT Se você quiser ouvir este programa No rádio Muito bom dia pra quem nos acompanha Pelo rádio em São Paulo Estamos ao vivo em três emissoras de rádio Você pode sintonizar O Dayal O que é o Dayal, Gabriel? Não sabe Jovem não sabe o que é o Dayal É Jovem não sabe o que é o Dayal É A frequência As frequências do rádio Você pode procurar aí Sintonize no seu rádio Em algum momento você cairá Aqui neste programa Pela Rádio Cantareira Pela Rádio Brasil Atual E também pela Rádio Heliópolis É muito bom ter a companhia De todos vocês por aí Olha só gente Tá chegando a hora Tá chegando a hora A gente vai fazer um mega evento Com o nosso querido Felipe Neto Se você quiser fazer a sua inscrição O link é o despertacl.com.br A gente vai fazer Vai contar aqui Ao vivo Exclusivo Gratuito Online Para o mundo todo Para o mundo todo A história não contada De um dos maiores Youtubers Do mundo Que é o Felipe Neto Nosso parceiro Aliás Aqui agora Do ICL Tá colado com a gente aqui Faremos também Nesse evento O lançamento Do livro do Felipe Neto Já teve o pré-lançamento Teve o primeiro lançamento A gente vai fazer agora Uma segunda onda de lançamento Um dos livros mais vendidos do Brasil Já Também um dos livros mais vendidos Em Portugal Contando Pegando o Felipe Neto Como personagem da história É um livro autobiográfico Escrito pelo Felipe Neto Que pega ele próprio Como personagem da história Para contar O contexto da história do Brasil Dos últimos anos Uma técnica narrativa Aliás Muito usada Pela ficção Pela historiografia Pelo jornalismo Pelos livros de reportagem O Felipe Neto Pegou essa técnica E é uma técnica Muito interessante O livro aliás Muito bem resenhado Eu imaginava que pela Você sabe O povinho da literatura Às vezes tem ranço Eu achei que ia ser Mais detonado E não Muita gente aí Que é da literatura Que faz resenha Que lê Que conhece Que entende Que estuda Falando que o livro De fato É muito bom E conta um panorama Muito interessante Da história do Brasil Dos últimos anos Passando aí por Impeachment Lava jato Pandemia Bolsonaro Extrema direita Ataques de ódio Na internet A gente vai fazer Tudo isso O Felipe Neto Vai estar com a gente No estúdio O evento acontece Quando Gabriel No próximo dia Quinta-feira Quinta-feira Dia 17 Às 8 horas da noite Então marca na sua agenda Para não perder Esses eventos Acontecem Depois eventualmente Teremos reprise Ou não Não sabemos Mas o dia é Quinta-feira Na próxima quinta-feira 8 horas da noite Ao vivo Exclusivo Online Você pode acompanhar De qualquer lugar Do seu celular Do seu computador De qualquer lugar do mundo Vai ser as 8 horas Horário de Brasília Então você pode se adequar Ao seu fuso horário Muita gente que acompanha Desperta aqui Está em outros países Pelo mundo Faça uma adequação Ao seu fuso horário E faça a sua inscrição Para poder receber O link No seu e-mail É gratuito É só entrar em Despertaicl.com.br Faça isso agora Não deixe para depois Depois vocês esquecem E vem encher O meu saquinho Né Gabriel Vai ter reprise Não vai ter reprise Não sei se vai ter reprise Eu não mando nessas coisas Estou avisando para vocês Que é quinta-feira É o dia do evento Depois eventualmente Todos esses webinários Que a gente faz Ficam lá na plataforma Do ICL Para os nossos assinantes Para a nossa comunidade Para a galera Que assina o ICL Mas esse agora É de graça Para todo mundo Mas para isso Você precisa acessar Despertaicl.com.br Despertaicl.com.br É só colocar o seu e-mail Clicar no botãozinho E está resolvido Beleza? Vai para lá Faça isso agora Não esqueça Porque depois Vocês acabam abrindo Uma aba colateral aí Deixa do lado aí E aí a coisa Não acontece Depois tem o evento Depois vem aqui Ai não deu para ver Não consegui Me esqueci Não fiz a inscrição Faça a inscrição Para poder ser avisado por e-mail A gente manda lá Tudo bonitinho Organizadinho Você não precisa nem marcar Na agenda A gente vai mandar com antecedência Vai entrar no link E vai estar tudo certo Vai ser Tenho certeza Vai ser um evento De absurdo sucesso Como aliás Tem sido todos Que a gente tem feito aqui O último Com o Gessé O lançamento do livro do Gessé Foi um negócio espetacular O lançamento do mais novo livro do Gessé O Pobre de Direita Dezenas de milhares de pessoas Que assistiram ao evento Esse do Felipe Neto Obviamente não será diferente Tá bom? Despertaicl.com.br É o link para você fazer a sua inscrição Vamos lá para o clnoticias.com.br Mais de 10 estados estão sob alerta De perigo de chuva e tempestades 3 estados EUDF sob alerta Para tempestades de chuvas intensas Até as 10 horas Dessa quinta-feira Região Sul e Mato Grosso do Sul Receberam alerta laranja Que indica tempestade perigosa O acumulado de chuva deve variar Entre 50 e 100 milímetros por dia Ventos que podem chegar A 100 quilômetros por hora E há possibilidade de queda de granizo O aviso vale para o sudoeste do Paraná Oeste de Santa Catarina Noroeste do Rio Grande do Sul E parte do Mato Grosso do Sul Há baixo risco de corte de energia Estragos em plantações Quedas de galhos de árvores E alagamentos em alguns locais Portanto o risco é baixo Mas em alguns locais Pode acontecer queda de energia Queda de árvore e alagamentos Então fiquem de olho Presta atenção na previsão do tempo Da sua cidade Como eu venho falando aqui Previsão do tempo deixou de saber Se você vai para a praia Ou vai não sei o que Hoje em dia é no limite Para salvar a sua vida Então presta atenção nisso Sempre que possível a gente traz aqui A previsão do tempo atualizada Aliás eu quero fazer uma parceria Com algum instituto de meteorologia Para a gente ter uma coisa Só do desperta aqui de manhã Por 7 horas da manhã É um horário bacana Que as pessoas querem saber também A previsão do tempo Então a gente vai tentar Costurar alguma coisa aí Para ter uma coisa Bem específica aqui E fazer essa previsão focada Nos eventos meteorológicos extremos Que é uma coisa que não tem Na imprensa brasileira E a gente vai ter aqui Vamos focar mais nisso Em vez de focar naquela bobajada Como a gente viu nesse ano Inclusive no meio do verão Fazendo 40 graus E a televisão, Gabriel Falando que ia fazer 40 graus E ia dar praia no Rio de Janeiro A pessoa está vivendo em Nárnia Em Nárnia Não atualizou o software ainda Gente, tem que fazer o update do software aí Viu? Do softwarezinho da previsão do tempo Não é mais isso Não tem mais nada a ver com isso Claro que eventualmente a pessoa vai ver Para saber se vai dar praia ou não Mas no geral A coisa caminha para o outro lado É o lado da emergência climática mesmo Chuva volumosa no sul Com possibilidade de transtornos Aqui publicado pelo Climatempo Nos próximos dias A chuva seguirá intensa no sul do Brasil Impulsionada por uma combinação De sistemas meteorológicos A atuação de uma baixa pressão no Paraguai Juntamente com um cavado Uma área alongada de baixa pressão Tem causado chuvas frequentes e volumazos Nas últimas horas Com a passagem de uma frente fria Nesta quarta-feira Quarta e quinta, portanto E outra prevista para sexta-feira A instabilidade continuará Mantendo as precipitações intensas De chuvas significativos Principalmente no Rio Grande do Sul Então atenção aí Pessoas que vivem principalmente Em cidades como Erechim Lagoa Bonita do Sul São Borja Passo Fundo também São cidades que a Defesa Civil Está alertando aí Que pode ter perigo de chuva intensa E alagamento Se você mora em áreas de risco Atenção Essas são as cidades Que podem ser as mais atingidas E as suas adjacências No estado Entre ontem Na verdade Já começou Não para de chover Na verdade Hoje de manhã Parou né Gabriel Ontem choveu o dia inteiro Eu tomei umas 18 chuvas ontem Mais ou menos Porque eu não uso guarda-chuva Porque eu tenho a tese Que guarda-chuva molha mais Do que não usar guarda-chuva Você acha que isso faz algum sentido Gabriel? É o científico? Nenhum né? Nenhum Tá bom Tudo bem Tudo certo Mas diferentemente De não tomar vacina Se eu não usar guarda-chuva É problema só meu Né Gabriel? Isso é o uso verdadeiro Da sua liberdade Para negar a ciência Eu nego cientificamente Que o guarda-chuva Protege contra chuva Porque eu não gosto De guarda-chuva Mas isso é um problema meu Quem vai tomar chuva Na cabeça Sou eu Não vou passar doença Para ninguém E não vai incomodar ninguém Ao contrário do idiota Que não quer tomar vacina Entenderam a diferença? Tem uma diferença fundamental Né? Ai ai Você tava demorando Que quem usa guarda-chuva Fica autista Quem usa guarda-chuva É maluco Eu odeio guarda-chuva Sério Odeio guarda-chuva Não sei porquê Eu tenho uma bronca Com guarda-chuva Guarda-chuva É uma péssima invenção Guarda-chuva Dá a sensação Que não vai molhar Mas molha igual É um saco E aí tem que ficar carregando Aquela porca aí Molha tudo que é lugar E molha o carro E molha nos lugares Que você entra E você esquece o guarda-chuva E eles vão pro mundo Dos guarda-chuva Que ninguém sabe onde fica também Né? Aí você fica maluco Porque perdeu E tem que comprar outro É um inferno Eu não gosto Quem inventou o guarda-chuva Me desculpa Parabéns Mas não gosto Do guarda-chuva Tarcísio Para o veto Tem como objetivo Tem como objetivo Sobre prevenção de acidentes O governador O senhor O senhor não quis aprovar Porque era um projeto Do PSOL No meio da eleição Não ia dar Porque aí eventualmente Iam poder usar na campanha Falando que quem está preocupado Com isso em São Paulo É o Guilherme Bolos A gente entendeu Tá Tarcísio A gente entendeu Tudo bem Tá tudo certo Só o senhor Não tira a gente Pra maluco Né? O Gabriel Que a gente acorda 5 e meia da manhã Aqui a gente fica Meio esperto de manhã já Né? Quanto ao programa Da alfabetização ambiental Repórter aqui A revista Fórum O Tarcísio afirma Que é semelhante Porque entre os objetivos Está a promoção E desenvolvimento De temáticas socioambientais No ensino público O PL aprovado Pela Assembleia Paulista Tem como justificativa Não somente A necessidade de trabalhar A temática Em torno do clima Na sala de aula Como também A urgência Em capacitar professores Da educação nessa área Garantindo um processo De ensino e aprendizagem Em diálogo E consonância Com os temas mais relevantes Ou seja Era pra treinar Os professores Para que os professores Administrassem Aulas para os alunos Sobre a emergência Climática É muito diferente Você colocar isso No currículo Ou deixar Como módulos Perdidos Em alguns outros projetos Que são projetos Que ademais Se você troca O governador O cara pode simplesmente Acabar com o projeto É uma decisão De uma canetada Foi instituído Pelo Dória O outro lá Pode acabar Pode tirar dinheiro Do projeto Um ano pode não ter No outro ano Pode ter Pode ser trocado Meio que de qualquer jeito É diferente De colocar no currículo Então não é a mesma coisa O Tarcísio vetou isso aí Porque era um projeto Que foi aprovado Pela Assembleia Lá de São Paulo De um parlamentar Do PSOL E a gente está No meio da eleição Então a população Que se dane No fim das contas Esse é o recado É Ai ai Daniel Silveira Vai pra colônia Agrícola No projeto Replantando a vida O ex-deputado Daniel Silveira Condenado em 2022 A oito anos E nove meses De prisão Por ameaças E incitação A violência Contra ministros Do STF Foi transferido Na terça-feira Do presídio de Bangu Oito Para a colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares De Matos Em Magé No Rio de Janeiro No local Silveira poderá Trabalhar no projeto Replantando Vida Que cultiva mudas De árvores nativas Da Mata Atlântica Para projetos De reflorestamento Silveira no entanto Aguarda a decisão Da justiça E pode ficar De fora Do programa Acharam Uma serventia Para o Daniel Silveira Plantar árvore Né Muita gente Mandou o Silveira Vai plantar batata Vai plantar bananeira Bom ele Foi gente Foi Quem mandou Viu Daniel Ó Cuida direito Das mudinhas aí Tá Nada de dar Tapar na cara Das mudinhas De ameaçar De não sei o que Se liga aí Vai na manha Pega com carinho Vamos plantar Bonitinho aí Quem sabe A gente tem Uma pessoa reformada Né Aliás a cadeia Serve pra isso Né Gabriel Pra reformar o ser humano É a minha crença Pelo menos Né Ao contrário Do Daniel Silveira Olha se a gente Fosse pegar a crença Do Daniel Silveira O Daniel Silveira É bandido bom Bandido morto A partir do momento Que você foi condenado E tá numa cadeia Na visão dele Você é um bandido Sorte a sua Sorte a sua Daniel Silveira Que ainda a gente tem Um estado Que garante A mínima possibilidade Às vezes Do cidadão Se recuperar Na cadeia Né Porque se fosse Presta atenção Vocês lembram que Na semana retrasada Foram derrubados Vários sites de apostas Centenas Até milhares De sites de apostas Pelo Brasil Alguns ficaram em pé Que apresentaram A documentação Lá Aquela coisa toda Eu avisei aqui Eu avisei Isso aí ia dar problema Porque foi feito Eu acho que foi feito De modo assodado Porque Não informou direito As pessoas Muita gente tem dinheiro Nesses sites Esses sites Tem várias limitações De saque Isso não foi observado A política Às vezes Também não faz nada E às vezes faz demais Até né Foi lá Vamos lá Então cancela tudo Não se preocuparam com isso Os sites tem De apostas Essas bets aí Tem limitação de saque Ou seja Você só pode sacar Se atingir tantos reais Aí vai tentar sacar Não Mas tanto desse aqui É parte do bônus Que a gente deu pra você Então o bônus não conta Entendeu Os caras fazem de tudo Pra você ir deixando Seu dinheiro lá Quanto mais você Deixa seu dinheiro lá E maior a dificuldade De sacar Maior a chance Que você tem de apostar E perder E quanto mais Você deixa seu dinheiro Parado lá também Mais eles usam Esse dinheiro Pra outras coisas Legais E Quiçá Ilegais Também No mínimo Pra aplicar E ganhar um jurinho Em cima do seu dinheiro Ó Hoje Hoje Quinta-feira É o último dia Pra sacar o dinheiro Dessas bets irregulares Então se você Colocou dinheiro Em bet irregular Que foi declarada Irregular Aí uns dias atrás Hoje Hoje é o último dia Depois Sabe-se lá O que vai acontecer Com esse dinheiro Sabe-se lá O governo diz Que cerca de 600 páginas Que não tem autorização Para operar do Brasil Serão derrubadas A partir de amanhã Então Vai ser derrubado Agora O que que o governo Vai fazer com esse dinheiro Pararã Deixa eu ver Se tem Caso Deve ser retirado Beleza Retirado Beleza E se a pessoa Não puder Esqueceu Não conseguiu Né E se a bet Tá dificultando O saque Impedindo o saque Fazendo de conta Que tá tendo problemas técnicos Tudo isso Você lembra do negócio Da bitcoin né Cara É a mesma coisa né Os caras da bitcoin Eram os reis de fazer isso Depois que o bolo Tá gigantesco lá Todo mundo vai sacar Os caras começam Não a gente tá em manutenção Não estamos mudando O aplicativo Não amanhã vai estar liberado E nunca mais Boa parte dos golpes De bitcoin que aconteceu Foi isso aí né Você começa bloqueando o saque A bet Não vai ser diferente Nesse caso aqui Os caras vão bloquear o saque Eu quero saber O que que o governo Vai fazer né Pararã 180 empresas Para sacar o dinheiro O apostador deve fazer O login no aplicativo Claro Nesse caso Deverá clicar na área de saque Óbvio Em seguida é necessário Confirmar o valor Óbvio né Informar a conta bancária Evidente O usuário terá opção Para receber o dinheiro Via Pix ou TED Caso o apostador Peça a retirada E não receba o dinheiro Deve acionar o suporte Do aplicativo Gente Isso não vai funcionar Meu Não vai Vocês estão lidando Com um monte de site Pirata Um monte de bandido De falsário Atenção No caso Ilegal no país É porque ela já tem problemas Ela não apresentou documentação Ela é esquisita Não tem representante legal Aquela coisa toda Não é Você não vai declarar Um negócio ilegal Tanto é que várias foram Entre aspas Legalizadas Enquanto a gente não Organiza a bagunça geral A primeira coisa Que deveria ter sido feita Era congelar as contas Porque era óbvio Que os caras Iam bloquear o dinheiro E é óbvio Que isso vai acontecer É evidente Que vai acontecer Semana que vem A gente vai estar lendo Notícia aqui Gabriel Sobre isso Se não amanhã E olha que eu sou bom De prever a notícia Porque não é porque Eu sou uma pessoa esperta Não É porque é óbvio É porque é evidente Que vai acontecer Amanhã vai ter notícia Sobre isso Segunda Terça-feira Tá Consumidores Relatam dificuldade De acesso A dinheiro Parado Em bets ilegais Pode anotar manchete aí Pode publicar manchete Desse jeito aí É só fazer a matéria Vai lá no Reclame Aqui Agora vai achar 200 mil reclamações Deviam ter congelado As contas Dessas empresas Né Feito o arresto Lá das contas E feito o gerenciamento Dos depósitos Para as pessoas Isso não aconteceu E muita gente Vai saindo prejuízo E aí volta Depois a raiva Contra o governo Né Porque as pessoas Vão falar Porra Foi lá Cancelou o negócio Agora perdi lá 200 real Que tava preso lá E aí Vai reclamar com o Procon Vai reclamar com o Procon O Procon vai pra onde Gabriel Vai lá pra Curaçal Cobrar a empresa Pra Malta E o dinheiro O dinheiro vai ficar dentro da Bete O governo vai conseguir resgatar a Bete É isso que eu tô falando Gabriel Devia ter bloqueado antes Vai resgatar onde Gabriel Em Malta Em Curaçal O dinheiro vai ficar pra Bete A política no Brasil funciona por espasmo Aparece um negócio Vamos fazer E aí E aí as vezes Faz de qualquer jeito IBGE vai medir o impacto das Bete Nos gastos dos brasileiros Pesquisa também medirá o uso do tempo dos brasileiros Com jogos online Limitação do pote de armas e restrição à venda de álcool Reduzem homicídios Especialistas levantaram 65 avaliações de programas implementados na América Latina E no Caribe Para saber o que funciona ou não na redução da violência letal O que funciona pra deixar o cidadão mais seguro Liberar a arminha Pegar a criança no colo e fazer a arminha com a mão Não Isso é coisa de otário Né Isso é coisa de picareta Isso é coisa de quem lucra com a indústria das armas Que era o caso da família Da família B e dos seus asseclas todos Que foi o que fizeram no Brasil O que é que reduz E o que é que protege A população no geral Segundo o levantamento de 65 programas da América Latina e do Caribe todo Você limitar Porte de arma Óbvio Menos armas Menos chance de alguém matar alguém Não parece evidente Parece meio óbvio né É bastante óbvio aliás É tão óbvio que as pessoas lutam contra o óbvio Porque a pessoa não se contenta que o negócio é tão óbvio E restrição à venda de álcool Como acontece em vários países Vários países A gente fala tanto em liberdade no Brasil As pessoas que não conhecem os países Vários países da Europa Nos Estados Unidos tem várias limitações à venda de álcool Tem lugar específico para comprar álcool Tem vários lugares que não pode expor as bebidas Tem que chegar a saber onde você vai comprar Com cigarro a mesma coisa Tem alguns países por exemplo Na Noruega Mas vários outros né Você não tem exposição de tabaco Tá tudo em umas gavetas fechadas As carteiras são todas iguais As embalagens são todas iguais Todas iguais É tudo meio cinza assim Com um negocinho douradinho assim Só com um nome em cima Então tem várias restrições Você não pode beber em determinados lugares Não pode comprar álcool depois de determinados horários Tem várias limitações Você faz isso no Brasil É a ditadura da toga Ai a ditadura da toga Bom mesmo é na Europa Veja só Aí você vai lá Você não pode comprar um negócio em lugar nenhum Ah não Mas aqui é civilizado Ah mas no Brasil não funciona assim O Brasil sempre é diferente Quando é para aplicar algum tipo de lei né É impressionante Não no Brasil não dá certo Não dá certo É É mas lá os caras fazem assim viu Desse jeito assim É mas no Brasil isso aí não ia funcionar É mas lá no sei lá No Uruguai Liberaram a maconha É mas no Brasil não 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 no Brasil No Brasil nunca dá No Brasil sempre tem que ser as piores escolhas Né É um país único no mundo Essa mania de achar que a gente é único no mundo Não é gente Nos outros países é tudo igual É tudo a mesma coisa tá Não tem muita diferença não Das coisas A diferença é as decisões políticas que a gente toma aqui Se tomar uma decisão política dessa no Brasil Meu Deus do céu É a ditadura da toga Vai sair o cantor Leonardo do Bueiro O Gustavo Lima Que não pode mais tomar a cervejinha Na fazenda lá do trabalho escravo do Leonardo Né Não pode mais Olha a restrição Olha o Alexandre de Moraes Aí vão pra Europa fazer show Todo mundo na linha né Compra o álcool no lugar certinho No determinado horário não pode Vários lugares não pode beber na rua Respeita E ainda volta falando bem né Lá sim que é organizado Tenta implementar no Brasil Pra ver se eles não saem tudo do Bueiro Encher o nosso saco Na hora Bom Malafaia e Bolsonaro já estão Mais que migos friends É assim o bordão Eu sempre me sinto É Eu sempre me sinto meio ridículo Mais que migos friends O Malafaia aí né Deu Espanou uma rodinha pra um lado aí né O Malafaia Jair Né É Porque o Bolsonaro Porque é frouxo Porque não é confiável Porque não sei o que E tal Tava bravo o Malafaia Tava bravo Não conseguiu eleger os brother dele lá Né Virou para-choque do Bolsonaro Contra o STF Sabe que pode se incomodar no futuro Com o Xandão Porque falou tudo o que quis Por enquanto Não aconteceu nada Mas olha Se a gente conhece a atuação Do ministro Alexandre de Moraes Malafaia O teu nome tá costurado Na boca do sapo Meu filho Não pensa que o Xandão Vai esquecer O Xandão Acho que é uma pessoa Que não esquece Não parece que ele é uma pessoa Que esquece Parece que ele é uma pessoa Que guarda Né Então o Malafaia Se arriscando aí Pelo Bolsonaro Pelo Bolsonaro não Por ele né Por ele Por ele próprio Espanou uma rodinha aí O cara que mais Atacou o Marçal Apanhou Apanhou até Não poder mais Aí espanou uma rodinha aí Pra falar mal do Bolsonaro Pra Mônica Bergamo A gente repercutiu aqui também Mas já Mais que amigos Friends né Já voltou tudo ao normal Já fez as pazes com o Bolsonaro O Bolsonaro já tá rindo Dos três pessoas Que votaram no Marçal Aquela coisa toda né O Malafaia disse na quinta-feira Ter feito as pazes Com o Jair Bolsonaro Menos de 40 horas depois E chamaram o ex-presidente De covarde e omisso Por causa do seu papel Nas eleições municipais O líder da igreja lá Do Malafaia né Assembleia de Deus Vitória em Cristo Afirmou que conversou Com o Bolsonaro Ontem e hoje Por zap Por zap É pra fazer as pazes também né Às vezes é melhor não falar Você manda um zap lá É tudo certo Diz que o O O Bolsonaro Tava indignado Pela fala dele Malafaia E que o entende por isso né Ele claro Com muito direito Senão ele não era um ser humano Disse o Malafaia O Malafaia chegou a questionar Que porcaria de líder é esse Entrevista pra Mônica Bergamo No fim o alto Deu nominado coach Ele ficou em terceiro lugar E tal Cara eu odeio essas voltas Que a Folha dá Isso aqui é matéria da Folha A Folha tá contando uma história Gabriel A Folha tem déficit de atenção Sabe Tá contando uma história Daí eles vão lá Daí eles falam do Marçal Fala Dá notícia gente Não faz a pessoa perder tempo Depois reclama Que ninguém lê jornal Mas nem eu consigo ler Esse negócio gente O pastor vem sendo criticado Eu quero saber do perdão aqui Da coisa Da conversa Pronto Aqui Lá embaixo a conversa Pra que botar lá embaixo Nós temos horário aqui Gabriel Sete e meia já Se eu ficar lendo tudo isso aqui O dia acaba O Malafaia contou Que disse o seguinte Pro Bolsonaro Amigo é aquele que fala Que tem mau hálito Alguém duvida Que o Bolsonaro tem bafo Claro que não Não precisa entregar assim Também né Malafaia O cara faz as pazes Com o amigo Falando que o amigo Tem bafo Gabriel Hein Não a gente fez as pazes Eu sou amigo dele Eu falo que ele tem bafo Tem que escovar o dente Eu falei aquilo Que eu já tinha falado antes Mas você sabe Que não tem nenhum Maior defensor Seu Bolsonaro Do que eu Disse o Malafaia Reforçou ainda Que ele morde a sopra Quando fala Desprezidente na entrevista Que provocou um terremoto Na base bolsonarista A entrevista tem elogios A você Que um erro teu Não mancha a tua história Que você tem gasolina Muita gasolina pra queimar Que eu continuo te apoiando Que você é um fenômeno Que você é o líder da direita Disse ele Eu e o Bolsonaro Pode o pau cantar A gente fala E se acerta Então mais que friends Migos de novo Era óbvio que ia acontecer isso E vida que segue né Avança na Câmara Pacote que limita Poderes de ministros do STF As propostas foram enviadas Pelo presidente da Câmara Arthur Lira Agora terminou a eleição Arthur Lira vai usar Os últimos meses aí Pra chantagear o STF Fazer Tentar fazer algum tipo De vingança Contra o ministro da Corte Porque é o foco dele De fato Arthur Lira que não sabe Se vai conseguir eleger O seu sucessor Tá tentando Desesperadamente Passar esses projetos Porque isso é parte Da barganha de votos Para eleger o seu sucessor Assim como Davi Alcolumbre Anda pelos corredores Pra lá e pra cá Né Prometendo que vai sim Discutir E pautar Impeachment De ministro do Supremo Até dezembro Até dezembro Debatendo o STF Tem nenhum problema Não tem alfabetização Não tem problema de comida Emergência climática Nada Reconstrução do Rio Grande do Sul Nada Nada A gente vai gastar dinheiro Com esse bando de vagabundo Que é o que são Né Os comandados pelo Arthur Lira Pra ficar fazendo briga com o STF Briga pra tensionar Ambiente político Pra jogar as pessoas Contra o Supremo Pra botar gasolina No fogo da extrema direita Né Tudo de bom pro país isso Pro país é ótimo A gente não vê a hora A gente tá precisando disso Na verdade Tá muito calmo tudo por aqui Né Arthur Lira Então vamos lá Vamos alimentar Essa porcaia toda Em nome do seu projeto de poder Que é só pra isso Que o senhor tá fazendo isso Olha aqui ó A Folha trouxe matéria Sobre isso hoje Ministros do STF Vem ilegalidades Em pacote patrocinado Pelo Centrão E por bolsonaristas Que é o pacote De limitar As ações do STF Da Câmara Poder vetar Derrubar Decisões do STF É uma série de coisas Tá Que vai até Que perpassa Todas as questões Da anistia Pros golpistas Né Aliás Muita gente na imprensa Falou bobagem Né Ai Vocês tão fazendo alarmismo Porque anistia Que querem passar É só pra não sei quem Vocês viram o projeto Anistia que tá passando Tá passando Não sei se vai passar não Mas tá indo É pra anistiar Gente que participou Da tentativa De golpe de estado Que vai pegar Desde o cara Que tentou explodir O caminhão Lá em Brasília Tá Pelas datas Que eles tão querendo Passar o projeto Pelas datas Vai anistiar Desde o cara Que tá preso Por tentar explodir Um caminhão De combustível No segundo Mais movimentado Aeroporto do país Na noite do Natal Vai botar na rua Esse cara Que tá preso Hoje Real confesso Até Gabriel Veja que beleza O dia em que o projeto For aprovado Ou seja Vai pegar todo mundo Sim Inclusive o Bolsonaro Sim Muita gente andou falando Bobagem na imprensa Não Não pega o Bolsonaro Vocês tem que ter Mais responsabilidade Então você pega E vai lá Lê o projeto Vai lá e leia o projeto É anistia Geral Pra todo mundo Quem foi pra Brasília Quem não foi pra Brasília Quem se escondeu Nos Estados Unidos E quem tava lá No Mato Grosso Sentado em cima De saco de milho De soja Financiando ônibus Todo mundo Todo mundo Essa briga Pode vir a público Desse jeito E possivelmente vai Eu já vou antecipar Um negócio aqui Tá Não vai acontecer O da anistia Eu não sei O da anistia Realmente eu não sei Agora Esses de câmara Poder derrubar Descento do STF Eu já vou antecipar Que não vai acontecer Não vai acontecer Podem até aprovar Vai cair No STF Vai ser declarado Inconstitucional Não vai acontecer E sabe o que é pior? Eles sabem Que não vai acontecer Estão fazendo isso Pra tensionar O ambiente político Só isso Pode aprovar Aprova o que quiser Não vai acontecer O STF Vai derrubar Não tenho dúvida disso Podem me cobrar Isso aqui Eu tô dando certeza Pra vocês Não vai acontecer Qualquer projeto Desse tipo Vai cair no STF O STF vai falar Não Ponto Quem dá a palavra final Não só no Brasil A corte de Cassacione Na Itália É a mesma coisa A corte constitucional Da França É igual Nos Estados Unidos É a mesma coisa É o Suprema Corte É pra isso que ela existe Ela é a palavra final Nesses termos Ela é a corte constitucional Ela é o órgão Decisor final Ela O Supremo Não existe nada acima do Supremo Que se debata Se o Supremo é bom Se é ruim Se a escolha de ministro é isso Se os ministros são bons Se é ruim Se é nada Debata-se Não existe A Câmara Derrubar a decisão do Supremo Não existe E não vai existir E eles sabem Que não vai existir Isso aqui É mais Uma tentativa De jogar lama No debate público Patrocinado Pelo Arthur Lira Que tá olhando Apenas para o próprio Futuro político E dane-se o país Dane-se o país Alcolumbre Domina a política No Amapá Com dinheiro De emendas secretas União Brasil Partido do Senador Elegeu prefeitos Em 90% Das cidades Em que lançou Candidatos No Amapá Matéria aqui Publicada hoje Pela Juliana Dalpiva Lá no slnoticias.com.br A gente já deu aqui Ontem Um levantamento da Folha Anteontem Um levantamento do Globo Mostrando que o grande Cabo eleitoral Das eleições Desse ano São as emendas PIX Né Como Aliás Eu já havia antecipado aqui Durante a cobertura das eleições Falei várias vezes Quem acompanha o programa Vai lembrar De um índice Construído Pelo jornalista Cláudio Weber Abramo Já falecido Ele tinha uma ONG Chamada Contas Abertas E ele fez um cálculo Uns anos atrás Já uns bons anos atrás Obviamente o cálculo Já está defasado Mas provando Matematicamente Que o O voto no Brasil Tem um preço Tem um preço Então se você quer se eleger Vereador em Criciúma Tem um preço o voto Ah Vereador em Criciúma Custa Se você gastar 2 reais e 35 centavos Por voto Estou chutando aqui Você se elege É só pegar O coeficiente eleitoral Quantos votos precisa Pá Quanto custa cada voto Então o cara chega lá Você compra a eleição Compra Quem tem dinheiro Se elege Não à toa Veja A A A demografia da Câmara A maior parte das pessoas Que estão lá São pessoas De classe média Alta pra cima Os que não são São exceção Ou são ricos Ou muito ricos Muito milionários Ou representante desses Não representa o povo brasileiro A fotografia da Câmara do Senado hoje Muito longe disso Aliás Muito longe disso Pra começar que já tem mais homem do que mulher E o Brasil tem mais mulheres do que homens Então já começa aí Já não representa nem no corte de gênero E aí se a gente for Granular pra outras Outras coisas Passa longe Por quê? Porque no Brasil você compra Qual que é a diferença agora? Agora a gente tem compra institucionalizada Com emenda Levantamento do Globo Levantamento da Folha Levantamento que a Juliana Dalpiva fez agora Todo mundo que tá se debruçando sobre os dados Tá mostrando Quem pegou as emendas PIX Emenda boleto Emenda cartão Emenda não sei o que E orçamento secreto E orçamento meio secreto E orçamento mais ou menos secreto E orçamento não sei o que Elegeu No nível assim de 90% pra cima Como eu falei essa semana Isso é tudo menos democracia Tudo menos democracia Isso não é expressão democrática Eleição desse jeito Não é expressão democrática Você poder ir lá votar Numa eleição É um dos sinais Da saúde da democracia Agora Isso do jeito que tá sendo feito agora É jogo de cartas marcadas Quem já tá eleito Quem tem parceria com um deputado Com um senador Esse cara que tem as emendas na mão Que tem dinheiro pra colocar direto No caixa da prefeitura Sem projeto Sem avaliação técnica Sem licitação Sem saber como a prefeitura vai gastar Era assim até o Flávio Dino Tomar decisão no mês passado, gente Agora tem algumas limitações Algumas Mas até o mês passado Que foi o dinheiro que influenciou Nas eleições O deputado mandava um pix pra prefeitura Direto Sem saber o que ia ser feito com o dinheiro Sem nenhuma avaliação O que a prefeitura precisa Temos que ver aqui Melhorar a saúde da prefeitura Então a gente vai falar com o Ministério da Saúde Pra pegar os dados da cidade Qual é o número de atendimentos que tem Se tem defasagem de médicos De especialistas Se o problema tá na fila de exames Ou na fila Ou se não tem uma emergência Ou se a cidade precisa de uma ambulância Que não tem A gente vai avaliar com os dados do SUS O que é uma cidade que tem Pessoas mais velhas ou mais jovens Então tem que prestar atenção mais Em certos tipos de doenças Que acometem pessoas mais velhas Ou pessoas mais jovens É uma cidade que tem muita violência urbana Então tem muito ferimento Por arma de fogo Tem muito acidente de trânsito Precisa de uma emergência Tudo isso de dado Tá disponível Você consegue fazer a avaliação E com a avaliação Você cria os projetos E com os projetos Você faz licitações E com as licitações Você coloca ali O TCU O Ministério Público A Controladoria Geral da União Você coloca um monte de órgãos de controle Com todos os gatilhos de dinheiro empenhado Gasto, pago, não sei o que Acompanhamento de obra É um saco fazer licitação no Brasil E mesmo assim dá problema Quem fala da corrupção A corrupção acontece no Brasil Dentro de todo esse mecanismo Apesar dele, inclusive Apesar dele A emenda PIX Ela tira tudo isso E o deputado manda o dinheiro direto pra prefeitura E a prefeitura faz o que? Faz eleição Faz eleição Faz a maquiagem ali Pinta o meio fio Corta grama Entendeu? Distribui uma grana Dá um jeito De achar um jeito De distribuir uma grana E aí a gente viu os levantamentos Do Globo Da Folha E agora do ICL Notícias É no nível de 90% Pra cima De pessoas que se elegeram Direto com esse dinheiro Isso é uma eleição comprada Comprada Sobre essa fraude eleitoral Você não vê Bolsominion falando A fraude deles é a suposta fraude da urna Uma coisa etérea Que é mais fácil de enganar Otário Agora vamos falar dessa fraude Isso aqui sim é uma fraude na democracia Isso é uma fraude na democracia Espero que não continue assim O Flávio Dino é um cara Que tá se debruçando sobre isso lá no STF Vamos ver se vai andar Vamos lá pro site MatinalJornalismo.com.br Com 12 integrantes Esquerda atinge novo patamar Na Câmara de Vereadores de Porto Alegre Uma boa notícia aqui né Ao passar de 10 para 12 O número de assentos ocupados Na Câmara Municipal de Porto Alegre O bloco de vereadores de esquerda Ganha mais relevância na casa Com mais de um terço das cadeiras Do Legislativo Os vereadores que hoje estão na oposição Não precisariam de apoio De integrantes da base Para protocolarem E aprovarem CPIs E em um eventual segundo mandato Do Sebastião Melo Ou seja A esquerda em Porto Alegre Mesmo que o Melo ganhe Consegue quórum Para andar Sem precisar Negociar necessariamente Com a situação do Melo lá né Que vai estar posta lá Então consegue por exemplo Fazer requerimento para CPI Aprovar CPI Só com os votos Dos parlamentares da esquerda Porto Alegre tem a maior abstenção Entre as capitais brasileiras Isso aqui é um desafio também E talvez uma oportunidade Para a Maria do Rosário Na eleição Tentar convencer as pessoas Que não votaram no primeiro turno A irem para as urnas E a Juliana Brizola Que chegou em terceiro Na eleição para Porto Alegre Lembrando que o Melo Não levou no primeiro turno Se eu não me engano Por 0,23% Foi ali Ali A Maria do Rosário Chegou em segundo A Juliana Brizola Chegou em terceiro Com uma votação Não desprezível Indica a tendência De apoio A Maria do Rosário A Juliana Brizola No segundo turno Disse a Juliana Brizola As pessoas esperam Um posicionamento Terceira colocada Com quase 20% Dos votos válidos Ex-deputada Pontua que tem diferenças Com o PT Mas entende Que o partido Não pode optar Pela neutralidade Vamos lá pra Acho que isso aqui Eu vou pular Eu quero falar De outra coisa Aqui ó Isso aqui eu deixei de ontem O governo estuda Criar um imposto mínimo Para milionários No Brasil Ideia é usar Tributo para bancar O aumento da faixa De isenção Do imposto de renda O Lula prometeu Quando foi eleito Que até o final Do mandato dele Vai ter isenção Do imposto de renda No Brasil Para quem ganha Até 5 mil reais por mês Uma isenção histórica Alta Nunca teve isso Para isso Para isso O Ministério da Fazenda Estuda a criação De um imposto mínimo Para pessoas físicas Para garantir Uma tributação efetiva Da renda dos milionários No Brasil O debate sobre o tema Está sendo feito De forma reservada Na equipe do ministro Fernando Haddad Com uma eventual Contrapartida Para bancar O aumento da faixa De isenção De até 5 mil reais Por mês Ou seja Se você ganhar Até 5 mil reais Por mês no Brasil Você não vai pagar Imposto de renda Essa é a promessa Do governo Até o final Do mandato Vamos ver Se vai chegar Se não chegar A gente vai Vim aqui Encher o saco Mesmo Essa a gente vai Mesmo A correção Da tabela É uma promessa De campanha Do Lula O valor atual Da isenção É 2.824 reais Então é quase Dobrar a isenção O imposto mínimo Sobre as pessoas físicas Milionárias Teria uma alíquota A ser definida Entre 12 ou 15% Da renda A sistemática De cobrança Seria da seguinte forma Compara-se o valor Da aplicação Do imposto mínimo Sobre a renda total Da pessoa Como ganhos De aplicações Financeiras Salários Lucros Dividendos Com o que ela Efetivamente pagou Pelo sistema atual Se o resultado For menor O contribuinte Deverá complementar A diferença No ajuste Do IRPF Então a ideia É você compensar Você liberar A galera Que ganha até 5 mil por mês De pagar Imposto de renda Não vai pagar Vai ser isento Depois dos 5 mil Começa a entrar Nas faixas A faixa Se eu não me engano Começa em 12 Alguma coisa assim Vai até 27,5 Vai depender Da sua renda E pra você Não ter essa perda De arrecadação Você cobrar De quem ganha mais Essa é a ideia Aí a pessoa Olha e fala Nossa Entre 12 e 15% Para milionários Vai morar na Dinamarca Pra ver quanto Você vai pagar Vai morar na França Vai morar na Itália Pra ver quanto Você vai pagar Nos Estados Unidos Pra ver É muito mais Tá É muito mais Não é pouco mais Não É muito mais Vai pra Noruega Pra ver quanto É que você vai pagar Se você é milionário Se você tem grana mesmo O imposto É altíssimo O Brasil Paraíso De gente Que ganha dinheiro Paraíso Quem reclama Ou não conhece Ou conhece muito bem E reclama Pra fazer de conta Que não sabe Do que tá falando O Brasil é paraíso De milionário De bilionário Nem fala Fora que os caras Quanto mais dinheiro você tem Mais mecanismos você tem Pra esconder o seu dinheiro Fora isso Passa pra cá Passa pra lá E o trust E o fundo E o não sei o que E o fundo de imóveis E o holding E vai indo Vai indo Vai misturando Atenção Coisa importante Viu Gabriel Você Que tem O Jeep Renegade O Corolla Cross Tá Eu vou dar uma notícia triste Já dei essa notícia Várias vezes Aliás Você não é milionário Tá bom Você não é milionário Você quer fazer Aparecer E tal Mas eu tenho uma outra notícia triste Pra você As pessoas que tem dinheiro Mesmo As pessoas que tem dinheiro Mesmo no Brasil Elas sabem que você não tem Sei que é duro ouvir isso Porque as vezes a pessoa Né Gabriel Ela se cerca de coisas Porque ela quer dar aquela enganada Então ela tem lá Um carrão Que é parecido com o carrão Do cara que tem grana mesmo Mas o cara que tem grana mesmo E ele tem um carrão Parecido com o seu Ele tem assim Porque ele quer Entendeu Porque ele comprou ali Foi lá e fez o Pix E amanhã se ele quiser Vai ter outro E tanto faz E as vezes a pessoa Que tem muita grana mesmo Ela opta até por ter um carro Meio parecido com os outros Assim Pra não ficar dando muita bandeira Acontece com muita frequência Inclusive O cara até tem um carrão lá Ou quando ele viaja Pra Itália Ele vai lá Gabriel Fazer a Costa Malfitana De Ferrari Daí ele aluga uma Ferrari Entendeu Coisa que você não faz Porque você não tem dinheiro Então Pra além de você Se convencer Que você não é rico Né A pessoa que tem dinheiro mesmo Sabe que você não tem Não adianta você tentar Entendeu A pessoa não cai Não adianta aparecer lá Com um carro parecido com a dela Mas a pessoa sabe Que você Pra pagar aquilo ali Você tá pedalando Né Se ficar 3 meses sem trabalho Vai rodar Uber Quem tem grana sabe Então não tenta se enganar Não fica Não fica colado nessa galera Você não é da turma Nunca vai ser Nunca vai ser Você é só o idiota útil Que fica fazendo cosplay de rico Com carro parcelado Em 70 vezes Que se bater E quebrar uma lanterna Gabriel Que custa 8 mil reais A lanterna Vai ficar Vai ficar andando Um ano com o farol quebrado Porque não tem dinheiro Pra trocar um farol Tá Então Não é com você Esse papo aqui Esse papo aqui É com quem tem dinheiro Mesmo no Brasil Mesmo Olha a revista Fórum Publicou aqui Um depoimento Que eu quero fazer Ressalvas Tá Mas é importante Que seja lido Empresário Confessa E eu quero já mudar Esse termo Que eu acho que é um termo Inadequado Com todo o perdão Aqui os queridos amigos Da revista Fórum Empresário Confessa Manipulação De resultados No futebol E diz a CPI Ter rebaixado 42 clubes William Rogato Real confesso Por aliciamento De jogadores Dirigentes E árbitros E manipulação De resultados Aponta ter faturado 300 milhões De reais Com esquema E afirma Que o acionista Lá da SAF Do Botafogo John Textor Não está totalmente Errado Nas acusações Que costuma fazer Duas coisas importantes O depoimento É importante Deve ser lido Ele dá vários detalhes Sobre como ocorreria A manipulação Nos jogos Do futebol brasileiro Em várias divisões Há sim Suspeitas de manipulação Há inclusive Casos criminais Lá em Goiás 13, 14 jogadores Implicados Em manipulação De resultados Tem o caso Do Lucas Paquetá Também Tem vários casos Depois da entrada Das Betes Piorou muito Acontecia antes Sim gente Acontecia antes O problema é que você Colocou as casas de apostas Dentro do futebol É óbvio que é pior É óbvio que se você tem Um esporte Que é Alimentado Pelo negócio Que tem interesses Muitas vezes Em manipulação É óbvio que vai ser muito pior Muita gente fala Não a casa de apostas Ela é vítima Da manipulação É verdade Muitas vezes Ela é vítima Muitas vezes não Depende Tem vários modos De você ter uma casa de apostas E manipular jogos Para o seu próprio benefício É só querer É fácil de fazer Então não é esse papo aí Que a casa de apostas É sempre vítima Não é assim que funciona Já há vários casos criminais No mundo todo Sobre isso Não é de hoje Tá? Então não vem Querer inventar a roda aqui Agora Esse cara Precisa apresentar provas Não as apresentou Então Vamos com cuidado Também Não adianta a gente jogar tudo fora 300 milhões É um dinheiro meio exagerado Parece Tá? Tem que ver se esse cara Também não é um mitoma No meio maluco Tem que cuidar também isso É importante o que ele denuncia Por que que o empresário Não confessa Confessa manipulação Porque ele não está Confessando manipulação Que ele fez Mostrando prova documental Ele opina Inclusive Sobre Os jogos que ele acha Que foram manipulados Então não é Confessa manipulação Tá? Porque isso dá a impressão De que tudo é verdade E não sabemos Se tudo é verdade O depoimento É muito forte Há que se conferir agora Se ele tem provas Evidência sobre manipulação Em jogos do brasileiro Por causa de Betis Existem aos montes Inclusive casos criminais Já instaurados Jogadores já banidos Do futebol Por isso Alguns jogadores Já confessaram Inclusive Né? Então Tem um caldo Pra discussão O depoimento É importante Tá em vídeo Completo Lá na TV Senado Pra quem quiser assistir Tá? É importante Mas Com ressalvas A gente tem que cuidar Com esses delatores Que aparecem Também de uma hora Pra outra Aí, né? Ainda mais Quando a coisa Parece muito exagerada E o negócio De dar razão Pro John Textor Eu achei meio Forçação de barra No que ele fala E também não daria Destaque pra isso Aqui Na notícia Eu, né? Não daria destaque Por quê? Porque o Textor Também fala sem provas Primeiro O Textor Fala sem provas Isso é Ser colocado De manipulação De resultados Segundo Não está descartado Num mega esquema Que envolveria Casas de apostas Mil Que não necessariamente São esquemas conectados Pode ter um esquema Rodando em paralelo Com outro Pode ter vários esquemas Rodando em paralelo Gente Vários esquemas Rodando em paralelo Que não se conversam Então Num cenário Como esse Onde há evidências Não só pela fala Desse cara Mas repito Por investigações Criminais Inclusive uma instaurada Em Goiás E em outros lugares Do Brasil E do mundo Não pode se descartar A possibilidade Do Botafogo Ter sido beneficiado Também Por esquema de apostas Ah e o Botafogo Fez esquema de apostas Não Eu estou dizendo Que o Botafogo Pode ter sido beneficiado Em resultados esportivos Se algum jogador Um árbitro Um bandeirinha Alguém Com o desconhecimento Do Botafogo Mesmo que o time Não soubesse Não participasse Disso Pode ter sido beneficiado Você imagina O Botafogo Contra um time Contra um time X E o time X Não necessariamente Aliás Até agora Não há Nenhuma prova De que envolve Os clubes Né Esses clubes grandes Assim Não é o Palmeiras Ou o Grêmio Ou o Inter Não é isso Funciona com indivíduos É muito mais difícil É muito mais difícil Você envolver Um clube Clube você consegue Envolver Quando são séries Menores Funciona com indivíduos Mais notadamente Jogadores Ou árbitros E você vai lá E compra Esses jogadores O caso de Goiás Tem até recibo Tem até pix Tem real confesso Tem tudo É um caso já Já que está andando Já comprovado E aí Você vai lá E cria um fato No jogo Ou você faz o pênalti Ou você é expulso De propósito Você vai criando Fatos no jogo Porque hoje Você pode apostar Em vários parâmetros No jogo Então não é só na vitória É mais difícil Você comprar uma vitória Uma derrota É mais fácil Você comprar um pênalti Um cartão vermelho Um cartão amarelo Né É mais fácil Você ir por isso E nisso Os times podem Os times podem Sem saber Que o esquema está rodando Porque aliás Eu imagino Que a imensa maioria Dos times não sabe E não participa disso Não há indício disso No Brasil Dos times da série A Os times dos clubes Eles podem ser prejudicados Ou beneficiados Então o Botafogo Nesse esquema todo Como qualquer outro time Do Brasil Ele pode ter sido Beneficiado E prejudicado Pelo esquema de apostas Então é por isso Que tem que investigar E limpar Tentar limpar O futebol Desse esquema todo Tá bom? Mas vale ver A entrevista do cara lá Com todos As salvaguardas Que eu fiz aqui Beleza? Voltaremos amanhã Está começando esse L Notícias Primeira edição Muito obrigado Um beijo Um abraço Tchau Desde que eu resolvi combater O ódio dos bolsonaristas Na internet Eu virei alvo de ameaças E ataques covardes Constantes Principalmente mentiras Provavelmente você Já deve ter visto Alguns desses ataques Nas suas redes sociais Ou no seu whatsapp Contra mim E se você quer saber O que é verdade Porque eu já errei E o que é fake Mentira Fabricada Eu tenho um convite Para você Eu resolvi contar Toda essa história A minha história Em um encontro ao vivo Com o ICL Vai ser uma live especial Você vai ouvir essa história Vai entender Cada detalhe Do que transformou A minha vida E me trouxe aqui A ser o Felipe de hoje De uma forma inédita Como eu nunca contei Em lugar nenhum E eu estarei junto Do meu amigo Eduardo Moreira Nesse encontro Que vai ser no dia 17 de outubro Às 8 da noite Nos canais do ICL E no meu canal Tudo ao vivo